A primeira coisa que você encontra quando entra em um grande supermercado é uma variedade gigante de produtos, como é o caso desse local que nós estamos. Só aqui são quase 20 mil itens. Por isso, é comum que o consumidor muitas vezes pegue o produto na prateleira e coloque no carrinho ou na cestinha sem olhar a data de validade. Muitas vezes por causa da pressa ou até mesmo por falta de hábito. E você, tem o costume de olhar a data de validade do produto antes de levar para casa? Sempre. Pela qualidade também, não só pela questão da segurança e saúde, mas pela qualidade do produto também. A data de validade de um produto é uma das informações mais importantes que existe nele. É através dela que o consumidor sabe quando o produto foi fabricado e até quando ele pode ser consumido. Um produto perecível, na grande maioria das vezes, ele tem duas datas de validade. Uma com o produto fechado, a embalagem íntegra, não aberta e outra após a abertura. Após a abertura também, às vezes, ele muda as condições de armazenamento. Um leite UHT, um leite de caixinha. Quando fechado, ele pode ser armazenado em temperatura ambiente, local seco, fresco e arejado. Quando você abre ele, ele tem uma segunda data de validade, três dias úteis. Muitas pessoas acreditam que mesmo depois de vencidos, alguns produtos podem ser consumidos. Se estiverem em perfeito estado, o que é mito. Microorganismos que deterioram, fungos, bactérias, deteriorantes, muitas vezes nem são patológicos. Os patológicos, eles raramente modificam as propriedades do alimento. O consumidor também precisa observar alguns detalhes, para saber se o produto, mesmo com a data de validade em dia, está próprio para o consumo. Uma dica para o consumidor, que quer saber se por acaso está desconfiado, sua data de validade está alterada, é observar as próprias características sensoriais daquele tipo de produto. Ou seja, se sua cor está diferente do usual, o aroma está com algum cheiro diferente, a sua consistência e os riscos de consumir um alimento que não está com a data de validade boa, muitas das vezes pode ser uma desinteria, um desconforto gastrointestinal. O gerente desse supermercado, no setor leste Vila Nova, diz que aqui existe uma equipe só para olhar a validade dos mais de 10 mil itens que a loja tem. Trabalho que é feito diariamente. Eles têm um sistema de anotações e reposição, onde o repositor, ao repor a mercadoria, ele vai consultar o livreto dele, se tem alguma mercadoria que tem ou não que tirar da exceção. Como nos grandes e até pequenos supermercados, a quantidade e variedade de produtos é enorme, é importante que o cliente também fique sempre de olho e assim que notar um item perto da data, ou até mesmo já vencido, que ele chame alguém da loja para que o produto seja recolhido. O cliente, além de ser o nosso patrão, ele tem que ser também o nosso colaborador nessa hora, né? Afinal de contas, ele também será beneficiado com essa prática. Olhar a data de validade é importante para evitar principalmente que esse produto seja consumido por alguém da família e provoque problemas de saúde. Eu olho que isso aí é muito importante porque eu vou consumir esse produto e ele está numa data de validade vencida e eu não olhei, é prejudicial a mim próprio.